Fala aí, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engil é o que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Lego Star Wars, O Despertar da Força. E eu sei que você vai reclamar que eu não falei olá você, então olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil. Hoje aqui explorando o mapa da galáxia, porque eu quero mostrar essa missão de caça aos ratars. Eu encontrei, na verdade eu desbloqueei este planeta no meu vídeo passado. No meu vídeo passado eu explorei o mundo aberto de Takodana, mostrei pra vocês, fiz várias coisas, desbloqueei vários blocos dourados, fiz um monte de coisa. Mostrei pra vocês e entre tantas coisas eu consegui desbloquear essa missão. Vão lá, caça aos ratars! Contratado pelo Rei Prana para capturar três ratars, Han Solo e sua equipe vão até Twan Kiti, onde dizem haver uma colônia dessas perigosas criaturas. Aguardando para ajudá-los a um grupo de mercenários veteranos, contratados por sua experiência. Mas, apesar de suas habilidades, os caçadores terão de prosseguir com cuidado se eles não quiserem se tornar a caça. Nossa, que dramático, hein? Que dramático, contratamos vários mercenários veteranos. Contratamos quem? Eu, Han Solo e Chewbacca, claro. E contratamos esses mercenários, eu acho, né? Talvez alguém tenha contratado aí pela gente. Só que nós vamos usar esses mercenários aí, experientes, inteligentes, bons de combate, pra caçar os perigosos ratars. E tomar cuidado pra gente não virar a caça, porque nós vamos tentar caçá-los, e eles tentarão caçar a gente também. E as letras vão para o infinito, olha só. É, exatamente disso que você precisa quando está caçando monstros. Visibilidade fraca. Não se preocupe, chefe. Arranjei os melhores caçadores de Raptor do Sistema. Tá legal, então quer dizer que só sobrou a gente no Sistema. Tá legal, vamos ver. O Rei Prana quer Haftar's adultos. Tá preparado, Chewie? Bom, vamos descobrir em breve. Vamos pegar essas coisas antes que alguém apareça. E a frase clássica apareceu de novo. I have a bad feeling about this. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Essa é uma frase que aparece em todo filme Star Wars, sempre alguém fala isso. E eles falaram aqui de novo. Estamos em um planeta aqui com várias plantas carnívoras. Eu achei que não ia acertar esse negócio, né? Pulando, pulando, achei que não ia acertar esse negócio aqui. E esse carinha aqui, ele tem as habilidades como a Rey. Eu não tenho uma Rey aqui, aqui é uma missão. Nós não temos só as missões do modo campanha. Eu até achei curioso porque tivemos poucas missões no modo história. Era normal antes, Lego DC, Lego Marvel. A gente ter 15 missões. E nós tivemos 11, se eu não me engano. Mas são 11 missões da campanha principal. 11 missões referentes diretamente ao filme, ao episódio 7 Star Wars. Gente, o que é isso? Bom, aqui com certeza é um minikit. Só pelo formato, olha só. É um minikit, mas ali dentro tem um Stormtrooper e um piloto. De... De... Ai, que legal, gente. Tem um piloto de X-Wing ali. Os dois morreram juntos, porque é o esqueletinho deles. Um piloto de X-Wing com um Stormtrooper ali, que eles morreram. Ai, que absurdo. Por essa eu não esperava, olha isso. Então vamos dar uma explorada por esse planeta. Engraçado ter todas essas plantas carnívoras gigantes. Plantas carnívoras existem, não gigantes como essas, mas existem. Eu já tive uma planta carnívora, tá? Só que não durou muito tempo. Tem que ter certos cuidados. Plantas... Eu não entendo muito disso, não. Eu não sou botânico, mas eu li uma vez que as plantas carnívoras surgiram em locais assim, solos, deficientes de nutrientes. Então eles consumiam carne, geralmente de inseto. O inseto pousava ali e a planta carnívora fechava e consumia aquele inseto. Ai, meu Deus do céu, pegou um. Pra absorver, por exemplo, o nitrogênio dele. Nós somos muito ricos em nitrogênio. Agora, pra ter plantas carnívoras desse tamanho, eu esperava animais grandes também. E onde estão os animais? Ai, caraca, tô pegando todo mundo, gente. Também pegaram aqui, escolheram aqui os mercenários mais idiotas da galáxia. Nossa, eu tô pegando várias peças que valem muito. Peguei uma peça roxinha, eu tô quase virando o verdadeiro Jedi. Vocês viram? Olha lá em cima. Gente, eu já completei ali, acho que 80% das peças que eu precisava. Eu tô quase um verdadeiro Jedi. O negócio é atirar em tudo aqui, pra pegar logo essas peças. Porque aí, rapidinho, eu viro um verdadeiro Jedi. Ei, chefe! Aqui! Estamos vivos! Graças a mim. Afters, idiotas, terão que ser bem mais rápidos pra... Ah, não quis dizer que você é idiota! Eu tava falando que ouve... E nunca foi tão fácil ser verdadeiro Jedi. A vez que eu fui verdadeiro Jedi. Mas, rápido. Lembrando pra você que quer esse jogo, entra nesse endereço aí que tá aparecendo na sua tela, www.evirtoa.com.br. Você que quer edição nacional, dublado e legendado em português do Brasil, numa loja confiável. Você vai comprar e vai receber na sua casa, pode ter certeza. Dá uma olhada lá na Evirtoa. Sempre adquiro jogos lá. Meus consoles, adquiri todos lá. Todos os meus consoles de oitava geração, adquiri lá. Vale a pena conhecer a Evirtoa. Tem um link direto aí embaixo, na descrição do vídeo. Pra você ir direto pro jogo, tem o link aí embaixo, na descrição. Não era pra ter ido por lá. Talvez depois, quando eu terminar essa missão aqui, eu vou desbloquear esse planeta pra mundo aberto. Por enquanto, eu só posso escolher aqui esses personagens que eu tenho. Eu não posso pegar aqui, sei lá, o... Ai, meu Deus do céu. Que que é isso? Ai, uma galera apareceu aqui. Eu não posso pegar aqui o BB-8, por exemplo. O Han Solo nem conhecia o BB-8 quando veio pra cá. Eu não posso pegar ele. Eu não posso pegar o Ray. Ele nem conhecia o Ray quando ele veio pra cá. Então, eu só... Não posso pegar ninguém, tá? Não posso pegar a Star Trooper. Só posso usar esses três. Quando eu terminar essa missão, aí eu vou poder voltar pra cá em mundo aberto. Aí eu vou poder escolher quem eu quiser e fazer o que eu quiser. Já lembrando pra você que curte o trabalho do canal, deixa seu like no vídeo, clica aí no gostei, clica no joinha aí. Agora não esquece. Não deixa pra depois, senão você esquece. Lembrando que eu sou o Léo, ou o Engeléo, ou o Leonardo. Me chame da maneira que você quiser. Ai, meu Deus do céu. Me pegou. E agora o que que eu faço, Jesus? Me solta, me solta, me solta, me solta. Nossa, tem que apertar o BB-BB-BB-BB-BB-BB. Me solta aí. Ai, Jesus. Caraca, me estrepei. X, 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 X. Isso, e agora o que que eu faço, gente? BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB de novo. Ai, Cacilda. Nossa, me solta. Me larga. É, e fica longe. Acho que ele não ficará longe por muito tempo. Ai, como é terrível quando a gente tem escolha. Você monta de um lado, monta do outro, não sei, né? É ruim quando a gente tem escolha, assim. Bom, eu só posso subir aqui com o Varão de Elique. Eu preciso achar um jeito de criar um caminho aqui. Ai, meu Deus do céu. Caí, fui levado pela cachoeira. Nossa, que estranho. Será que eu errei o caminho? Ou será que é a cachoeira que me joga pra baixo mesmo? Porque se eu não passar ali, eu não tenho o que fazer. Porque por aqui não tem nada. Aqui tem uma portinha pra eu acessar com o E-Walk. Então eu vou ter que voltar em mundo aberto. Se eu quiser pegar o que tá ali em cima, ou talvez é só pra eu chegar mais rápido, ou ele vai aparecer em outro lugar, não sei. Eu sei que eu vou ter que voltar aqui em mundo aberto pra poder passar aqui com o E-Walk. Eu vou ter que usar um E-Walk. Vamos quebrar isso aqui, porque eu acho que eu vou ter que construir outro negócio ali, porque a cachoeira não tá deixando passar. Mas eu não entendi direito o que é esse negócio aqui. O que é, gente? É um robozinho. Um robozinho com guarda-chuva. Ah, legal. Nunca tinha visto uma dessa. É um robozinho com guarda-chuva que ele vai segurar a cachoeira pra mim, pra eu poder passar. Ha, ha, legal. Gostei demais. E você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube ou CJBR. Tem o botão inscrever-se aí embaixo nele. Embaixo do vídeo, aliás. Clica nele, que aí você tá inscrito no canal, fica por dentro das novidades. Todo dia às 11 horas tem vídeo novo aqui. 11 horas da manhã, todo dia, religiosamente, tem um vídeo novo aqui no canal. Faz mais de ano que não falha. Todo dia às 11 horas tem um vídeo novo, às vezes um vídeo extra às 19 horas. Mais diversos jogos, mais diversas plataformas. Vale a pena você estar inscrito aqui no canal. Bacana. Agora sim eu empurrei o negócio aqui pra baixo. Fiz uma florzinha. Ai, que legal, gente. Essas flores são bioluminescentes. Muito legal isso. Só flores bioluminescentes aqui. Vamos ao Chewbacca, que é fortão. Consigo quebrar a parede. E tem uma outra flor ali, é isso? Nessa aqui eu consigo pular. Olha só. É um planeta com muita vida vegetal. Muita vida vegetal. Por isso que eu estranhei também toda essa vida vegetal. Ainda mais plantas carnívoras. Sem animais. Curioso, curioso. Muito curioso. Bom, vocês viram os animaizinhos aí, né? Que me assustaram a princípio. Não entendi muito. Eita, nós. São umas aranhas alienígenas. Caraca. Não come meu docinho, não. Sai pra lá. Queria comer meu docinho. Não, mas eu acho que apareceu um ali. Um ali. Eu acho que o docinho era um chamariz. Eu acho que era pra deixar comer o docinho. Ai, como eu fui na cego agora. É pra deixar lá no docinho pra eu poder subir aqui. Ah, que legal. Que criativo. Eu construí os docinhos. Aranha come doce? Que eu não sei. Aracnídeos gostam de doce? Aracnídeos precisam de açúcar? Eu sinceramente... Não dá nem pra perceber se é uma aranha mesmo, se é um inseto. Parece que só vi três patas de cada lado, né? Só vi três pares de patas. Talvez seja um inseto, nem seja um aracnídeo. Bom, eu também não manjo nada disso, né? Deixa eu falar das coisas que eu entendo, não? De biologia, essas coisas que não é muito a minha praia. Se é alguma coisa, é porque todo mundo estuda biologia na escola. Então todo mundo tem que saber, né? Tem algumas coisas que todo mundo tem que saber. A gente espera que as pessoas estudem na escola. Porque hoje o pessoal acha que não está estudando mais nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá, meu filho. Não vem me atacar, não. Sai pra lá. O que eu tenho que fazer? Aqui um morceguinho ali. Vocês viram? Não, não é um morceguinho. É aquele... Eita, nós. Eu tenho uma raiva quando você sobe e os outros não sobem. Eu tenho uma raiva disso que eu preciso do Han Solo aqui. Porque o Han Solo tem aquele... Aquele binóculo super tecnológico que eu posso encontrar coisas escondidas. Aí você sobe. Os outros não sobem. Aí você tem que voltar pro de baixo pra trocar. Quando você troca pro de baixo, você volta pro de baixo. Eu me estrepei de novo. Me larga, bicho feio. Caramba. Tô começando a não gostar dessas coisas. É, eu também não tô gostando dessas coisas, não. Toda hora aqui eu tô me estrepando com esses bichos. Agora eu preciso do Chewbacca e ele ficou lá embaixo de novo. Olha o que eu falo. Isso me dá uma raiva. Eu tenho que subir rápido, senão eles voltam e descem. Esses nó cegos. Aí eu fico voltando, trocando toda hora pra alguém que tá lá embaixo. E tem que subir todos não, né? Parece que alguém chegou aqui antes de nós, Chewie. O que você acha? Será que estão dispostos a compartilhar? Não tem chance de se aproximar com aquela torreta atirando na gente. Temos que ir pra um lugar mais alto. E eu achando que já ia acabar a missão. Achei que ia passar por aquela passagem ali e já ia acabar a missão. Mas não, né? Olha só a guerra que tá tendo aqui fora. Nossa senhora, eu tenho que destruir o que tá aparecendo ali em cima. Eu nem sei o que são aquelas coisas, né? Tem uns ali que parecem uns stormtroopers. Não são stormtroopers, né? São... O que são esses caras mesmo que eu esqueci o nome deles? Ah, e um já foi. E um já foi pro saco. Faltam três. São caçadores de recompensa, não são? Que eu preciso destruir eles. É, são mercenários. Estão aqui atrás dos rotares também. Claro, como que eu não me toquei disso antes? Tá todo mundo aqui querendo pegar esses bichos feios. Ah, tá liberado. Podemos subir. Ah, o Raptor. Tente explodir uma das rechaduras da Jalpa. Vamos ver se soltar o Raptor vai nos ajudar a sair. Isso resolveu um problema e criou o outro. Se aquela coisa escapar, vamos virar comida de pano. Pula! Gente, o que que foi que aconteceu? Além de planta carnívora, tem planta explosiva aqui. Eu destruí a planta, a planta explodiu. Foi isso que aconteceu. E eu não consigo falar Raptor do jeito que eles falam. Porque isso é como é do inglês. Eu tenho que falar no português, né? Sinto que possível. E não existiria muito bem uma pronúncia como essa em português. Ficaria um Raptor. Aí, como o inglês é tudo louco. Às vezes esse T tem som de T. Às vezes o T tem som de F. Então eles falam em inglês o Raptor. Bom mesmo, você tem cuidado com o seu papo. E aí, você tem cuidado com o seu papo. Tá funcionando, olha! Ele gosta! Ficou por uma carona? Até que enfim apareceu. Tá legal, Chewie. Agora só precisamos de mais dois. Todos precisam estar vivos? E mais um nível completo. Mais um jogo livre, liberado. E assustei. Achei que ia ter que ir atrás de mais dois Raptor. Como eles falam aí. Ainda bem que não. Achei que ia demorar pra caramba essa missão agora. Até assustei. E falei, será que eu me confundi de novo? Achando que ia terminar aí. E não vai terminar. Desbloqueei bloquinho vermelho? Não. Não achei bloquinho vermelho. Tem bloquinho vermelho nessa missão também. Mini kit desbloqueado. Pelo menos umzinho. Umzinho? Doizinho? Doizinho. Legal. Doizinho. Alguns personagens aqui? Não. Só veículos. Então é isso aí, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Chewbacca, Han Solo. Eles aqui também. Tem uns diferentes daqui. Desbloqueados. Eu achei que não ia ter personagens. Mas tem personagens aqui também. Que legal. Vários personagens novos aí. Bem legais. Então é isso aí. Agora sim, galera. Valeu. Até mais. Fui. Fui.